A Guerra de Reinos em busca de territórios, o Reino Lunar foi atacado contra o Reino Fênix, os dois grandes reinos estavam batalhando para ficar com o território, mas os dois reinos são muito poderosos, os dois já sabia que nenhum dos dois iria se entregar com facilidade. Então o Rei Fênix teve uma ideia de espionar um pouco mais sobre o Reino Inimigo, objetivo dele era descobrir onde que as tropas do Reino Lunar ficava posicionado. Então o Rei Fênix mandou seus melhores soldados para estarem indo treinar para essa missão perigosa. O primeiro treinamento foi de arco-flechas, eles tinham que estar com uma pontaria muito boa. Já o próximo treinamento foi de espadas, eles teriam que treinar os seus combates de perto. O Rei Fênix queria que eles estivessem bem preparados para essa missão de hoje. Após ter passado todo o treinamento para os soldados, o Rei chamou eles para passar os detalhes da missão. O primeiro plano era pegar só a informação das tropas inimigas, a cavalaria tinha que observar onde que estava cada soldado posicionado. O objetivo não era para entrar em combate ainda, mas quando eles chegaram perto do Reino Inimigo, eles bateram de frente com um monte de soldados inimigos, estava tudo posicionado na ponte esperando por eles. Então ele sai dali o mais rápido possível, porque ele viu que não tinha como batalhar contra tudo aquilo de soldados, tinha muitas tropas inimigas para eles estarem enfrentando. Então o comandante dos soldados vai até o Rei e explica o porquê o seu plano falhou. O Rei Fênix fica enfurecido com o que aconteceu com as tropas dele. Enquanto eles estavam bolando outro plano de ataque, chega uma tropa de cavalaria para passar uma mensagem do Reino Lunar, eles vieram dizer que todas as tropas do Reino Fênix iria ir de F. Depois desse momento iria começar uma guerra dos séculos entre os dois reinos poderosos. Mas ao mesmo tempo que o Rei Fênix tinha recebido a mensagem, ele preparou suas tropas rapidamente para batalhar. O objetivo dele era invadir o Reino Inimigo, enquanto eles estavam se preparando para vir combater. Mas como o Rei Fênix já sabia onde que as tropas inimigas estavam, ele foi por outro caminho, onde que tinha menos tropas. Estava rolando uma guerra insana. Estava chegando toda hora inimigos para ser derrotados. Tinha que ser muito bom em batalha, porque estava chovendo flechas para todo lado. Depois de muito tempo, eles conseguiam sair daquelas tropas inimigas, e já foi logo destruindo a barricada do Reino Lunar. Após eles ter conseguido invadir, vieram mais tropas para proteger o seu reino. O objetivo deles era salvar a princesa e a rainha de qualquer custo. Até que depois de muita batalha, eles conseguiram invadir o Palácio do Reino Lunar. O objetivo do Rei Fênix era pegar a princesa. Depois de um bom tempo procurando ela, a princesa foi encontrada. Ela tentou escapar, mas acabou sendo capturada. O Rei Fênix saiu o mais rápido possível daquele confronto. Ele já imaginava que a tropa inimiga iria vir atrás dele para resgatar a sua princesa. Então imediatamente ele tem a ideia de deixar ela presa em sua prisão. Ele não queria machucar elas, porque o motivo da sua batalha era contra o rei e não com elas. Enquanto isso, as tropas do Reino Lunar estavam bolando um plano para vir resgatar a princesa e a sua rainha de volta. O plano deles era vir por trás do castelo, onde que as tropas do Reino Fênix não iriam estar vendo ele se aproximando. Já estava ficando uma loucura aquela batalha. Eles estavam até escalando o castelo para resgatar sua rainha. Tinha tropas que estavam conseguindo subir até o topo do castelo. Essa guerra estava totalmente uma loucura. Tinha tropas inimigas chegando por todo canto.